Estamos no dia 27 de setembro do ano de 2016 Vamos abrir a Bíblia de Jeremias 33.3, né? É um estudo, né irmãos? Eu prefiro que seja estudo que a gente fala com mais precisão, entendeu? Uma pregação você trabalha com os sentimentos você não pode falar com muita precisão mas um estudo sim, você vai falar com mais precisão, né? O tema da mensagem é o poder da oração e a eficácia da palavra de Deus As duas coisas devem andar juntos E senão você vai calejar seu joelho por quem não presta vai perder o seu tempo que é o caso, por exemplo, de Samuel, né? Orava em vão por Saúl, né? Então nem sempre, irmão, a oração é a chave da nossa vitória Às vezes é quando você está dentro do projeto de Deus Aí você pode orar que Deus vai dar vitória Agora, quando não está, irmão, não adianta orar não adianta determinar que hoje em dia já tem uma doutrina chamada determinar Vamos tomar muito cuidado com isso Jeremias 33, versículo 3 Diz assim Crama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Amém? Irmãos, a oração é uma das coisas que mais o PT Postal gosta de fazer, não é verdade? Mas o que é oração? Segundo Agostinho, um dos grandes teólogos cristãos Ele disse que a oração nada mais é do que o amor Então você não pode orar se você não ama Deus Que a oração é falar É dialogar, né? Quando a gente ama o nosso cônjuge, a gente conversa com ele Quando ele não ama, quando ele liga, a gente liga o telefone na casa da pessoa Não é verdade? A oração, segundo o dicionário É discurso Da onde vem a palavra oratória Ou seja, arte de falar em público Da onde vem também o termo oráculo Que quer dizer profecia Você vê lá, oráculo do Senhor a tal nação Ou então ao tal profeta Significa profecia Então tudo pela parte oral Verbal Então, oração de acordo com o dicionário da língua portuguesa É discurso Sermão mais ou menos solene Súplica religiosa Preto Rosa Então isso é oração de acordo com o nosso vernáculo Mas oração não vai muito além disso Por que temos que orar? Em primeiro lugar Porque é uma ordem divina Não diz aqui Jeremias 33, 3 Clama a mim Ou seja, a pessoa que temos que orar É aquele que quer que você ore É Deus Que quer que você fale com ele Então ele diz Clama a mim E responde eu Ou seja, ele não vai se deixar falando sozinho Fala comigo Não é verdade? Vamos gastar tempo em oração Segundo Crônica 7, 14 A Bíblia diz Que se o povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar A oração está junto De um conjunto de obediências Para receber a vitória E percebam que ele não recebe a vitória Como diria Tiago 4, 2 Vocês querem tanto a bênção Mas não tem porque não oram Como está de nada atento Porque não Perdi isso Não é verdade? Então às vezes A bênção está ao seu alcance Só falta orar Só falta falar Senhor Me dá essa vitória E Tiago já fala assim Vocês são tão invejosos A gente tem inveja De alguém por ter um emprego Por ter uma bênção material É uma questão de pedir Senhor Quero E preciso E tenho certeza Que o Senhor tem o melhor para mim Então orar É uma ordem divina 1 Tessalonicenses 5, 17 Paulo diz o que? Orar sem cessar Então a oração Deve ser Uma obediência a Deus Mas também a oração no Espírito A oração não é só Dobrar o joelho É estar no Espírito As pessoas do mundo Quando estão no fundo do anjo Estão cantando rock Cantando punk E está lá E tem um que bate até o pezinho Assim Estão ligados na música Entendeu? Agora nós temos que estar ligados em Deus Pedindo a Deus misericórdia Pedindo a Deus força Né? É o caso de George Whitefield Que foi um grande missionário anglicano E ele era um homem Que eu vou te contar a verdade Tem os sermões dele Coloca lá George Whitefield Sermões dublados É dublado pelo Site de Josemar Bessa .com Então Aquele irmão que interpreta Esse irmão britânico O George Whitefield Ele diz que ele orava Oito horas por dia E eram pregações Tão intensas Que assustavam até as pessoas Viam pessoas de longe Para ouvir ele ministrar A palavra de Deus Né? Gostaria de pegar Mais uma reflexão bíblica De Hireway Ele diz que a oração Abre Portas Para o Cristo Ou seja Se você quer que Deus fale com você Comece a falar com ele Não é isso que diz a Bíblia Chegar a esposa a Deus E ele Se chegará a nós Mas às vezes nós queremos a Deus E não oramos Então temos que orar Né? Chegar perto de Deus E ele vai se aproximar De nós Né? Então nós vemos Uma outra reflexão De um homem de Deus Chamado Richard J. Foster Foster Ele disse o seguinte Acreditamos que a oração É algo que devemos fazer Até mesmo Algo que desejamos fazer Mas é como se um abismo Sempre pusesse entre nós Você viu o que ele falou? O senhor não é uma grande autoridade bíblica Ele disse Sabemos que temos que orar E até queremos orar Mas um abismo Aparece Na nossa frente Quando não é um filho É o marido É alguém ligando É É É É É É gente cobrando É pessoa que Você já tinha esquecido da dívida Ele Ah, jovem Eu trouxe aqui seus 50 reais Justamente na hora Que você tem que orar Entendeu? Quando é um cansaço Uma dor Que dá no corpo E você não entende O que é isso Satanás Entendeu, irmão? Satanás não quer Que nós Oremos Uma outra reflexão De um outro homem de Deus É O nome dele é Trumbo Ele é um grande Escritor É Reconhecido pela Editora Fiel E ele diz o seguinte A preocupação De Satanás É impedir O crente de orar Ele não tem medo De estudos feitos Sem oração De trabalhos feitos Sem súplicas Pela direção divina Zumba Da nossa sabedoria Mas treme Quando Oramos Né É o caso da rainha da Inglaterra Sempre que a Escócia Ia Lutar Contra Inglaterra Ela sabia que John Knox Fundador da igreja Presiditeriana Estava orando Na Escócia E Deus mostrava Para ele O que estava acontecendo Lá E eles chegavam Vitoriosos A Escócia Vencia A Inglaterra E a rainha da Inglaterra Diz Eu temo As orações dele Eu temo Quando ele Próximo o joelho Deus mostra A minha estratégia E eu não venço É o bom caso do irmão Que ele está falando Sobre oração E Deus deu aí Um arrebatamento Dos sentidos E ele viu Demônios Em forma de pessoas E os demônios Ah lá Demônio feminino Demônio masculino E estavam conversando Sobre ele Falando assim Fulano de tal Que é o pregador Que eu não vou falar o nome dele Ele está tendo sucesso No Brasil E está indo até Para outras nações Ele está influenciando pessoas Como nós vamos parar ele? Entendeu? Então Muitos demônios Davam muito Muitas Ideias Mas um demônio inteligente Diz Vamos fazer ele parar de orar Se ele parar de orar Ele vai se sobrecarregar Com a vida de pregador Desde que a vida de um pregador Que não para de pregar Hoje está em outros Amanhã Está em outra parte da Europa Amanhã está lá no setão No Ceará Então A carga Sobre um pregador Que não ora É grande E você vai acabar Desistindo da chamada Porque muita gente Desiste No meio do caminho Não fica na igreja Porque não ora Não busca Não tem vontade Nenhuma De falar com Deus Né? Então devemos Orar primeiro Porque é uma ordem divina Segundo Por quê? Porque é uma relação Que temos com Deus O que é que diz Filipenses Capítulo 4 Olha o que Paulo fala É a última epístola Que Paulo escreve E olha só a recomendação Que ele fala Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes das vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração E súplica Com ação De graça Ou seja Eu não tenho Hoje uma esposa Mas eu não tenho que invejar O ímpio que tem Entendeu? Eu tenho que orar Senhor Que era uma esposa E pula nas mãos de Deus Que Deus dá Isso aí Tem o exemplo de um jovem Que ele era Aquelidade de Zezinho Da perna torta E ele nunca tinha Tido uma namorada Coitado Pretinho, manqueta Desempregado Ele Só comprava As roupas dele Em loja japonesa Por exemplo Ele tinha o sapato Que me deram Terno que me deram Camisa que me deram A gravata que me deram Também O corte de cabelo Que me deram Então Era a loja Que ele conseguia As roupas dele A loja japonesa Que me deram E um dia Ele colocou no papel Senhor Eu quero essa moça aqui Eu quero ela Loura Olhos claros Eu quero ela Uma pessoa De boa presença E eu quero que ela Faça a obra de Deus Junto comigo E ele ficou Olhando Orando ali E um dia Numa Vigília Os irmãos Falaram assim Aí o rapaz Foi lá Para fora No banheiro E os irmãos Que tem liberdade De olhar a Bíblia Da gente E Estava lá Tem a esposa Que eu pedi a Deus Aí os irmãos Falaram assim Ele está falando sério Uma moça dessa Vai querer casar Com um homem feio desse Magrinho Com mal aito ainda Quando ele chegou Eu falei Irmão Acho que nem Com a fé de Abraão Você consegue uma bênção Dessa E o tempo passa O tempo passa Foi zombado E Ele um dia Convidado Para pregar E ele quase Não era convidado Para pregar E quando ele chega Lá pensando Que era uma igreja Pequena Era uma igreja Grande Amém E ele viu A moça Do jeito Que ele pediu A Deus Ficava lá fora O pai dela Empresário rico E ele falou É Deus Eu não sei Como eu vou conquistar Essa moça Mas é essa Que eu quero A moça nem olhava Para ele E aí Ela teve oportunidade Para cantar Ela cantou E aí Ela foi sentar E ele Queria falar Com a moça E a moça Sumiu do culto É só como Deus faz Aí ele foi chamado Para o altar Transmitiu Aí a moça Apareceu Na hora que ele foi ler A palavra Ela tinha ido Lá no saguão Da igreja E foi ouvir A pregação E ela gostou Tanto De como Deus Usou ele Que ela se interessou Por ele Entendeu Então eu falo Com a irmã Marilene Que é a irmã Que eu converso Com ela Todo dia Falei Minha filha Sai desse negócio De facebook Para arrumar Companheiros Ela arrumou Agora um homem Que diz que é crente E o homem Fica mandando Foto para ela Sem nu Mostrando camisa Mostrando roupa íntima Falei Minha filha Você ainda tem dúvida Que esse homem Vem do diabo Para você Porque um homem Que vem de Deus É o caso da irmã Valdete Que mora aqui em cima Ela veio pedindo a Deus O pastor João da Silva Que foi o Maritela E eu voltei no teste Eles não ficavam Sozinhos na casa dela Ela falou assim O que você acha De almoçar Jantar lá em casa hoje Falou assim Com ele Ela falou assim Quando eu casar com você Eu vou jantar Todos os dias Foi isso que ele falou Com ela Mas hoje em dia Mas hoje em dia Irmãos Precisamos Porque ela aparece A pessoa tem a perna Grossa Tem o rosto bonito E aí o que acontece Depois a gente se arrepende É igual o caso No Facebook Eu vi esse dia Uma mulher casada Com o rosto Arrebentado E aí Até que a morte Vos separe Aí eu botei embaixo Se ela continuar casada Não vai demorar muito tempo Para a separação É verdade Pessoas que não Buscam a Deus Para orar Para buscar Para 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 ganhar de Deus Aquela bênção Não é verdade Porque Deus Quando ele quer dar Uma coisa nesse sentido Você pega a Bíblia Você vê por exemplo Que não era sempre Davi e Mical E eles se casaram É o caso de Ruth Deus entregou Do ar na mão dela Não diz a Bíblia Se eles oraram Entendeu Então tem pessoas Que abram uma palavra No caso dessa irmã Que eu estou falando aí Senhor É terra para sim E fogo para não E a Bíblia E cai lá Irmão Isso é a maior erota Que acontece Deus não está falando nada Igual hoje Eu falei Fui fazer uma coisa Eu saí hoje Para trabalhar Aí pensei em uma palavra Aí abri Caiu a palavra Aí falei Não dá outra palavra Abri Outra palavra Caiu Irmão A Bíblia está cheia De terra De fogo aqui Eu não posso Faltar minha vida Nessas coisas não Eu falei Não, eu vou Eu vou ser desobediente E vou Eu consegui hoje Quem tive sucesso Nos dias Lembra Entendeu Então irmão É desespero Esse negócio Você tem É que tem intimidade Com Deus Porque Deus Eu já fui um crente Muito vacilando E Deus Uma vez Ele falou comigo A voz dele Gritou Não fica brincando Com Deus Entendeu A voz dele Gritou Então quando Deus Tem que falar Como eu falo Eu falo aqui Da minha ex-mulher Uma pessoa Que eu estava Vivendo em pecado Com ela Deus tirou Um profeta Do outro lado Da rua Tirou um profeta Do outro lado Da rua Oi irmã Kelly A chave está ali atrás Da porta ali Da igreja Deixei ali Para eu não esquecer Tirou a pessoa Do outro lado Da rua E falou assim Vem cá irmão Deus está mandando Te pedir uma coisa Ele não está feliz Com você Você abandonou O ministério Vai viver com uma pessoa E Deus vai te cobrar Entendeu Ele não me conhecia Então irmão A oração É assim Você entrega Nas mãos de Deus E Deus Antes de fazer Use um profeta E você Depois pode Esperar a vitória Nós vamos ver Por exemplo Segundo Crônica 7 15 Que a oração Que é ouvida É quando você Se humilha Quando você ora E quando Eu estou falando Orar Irmão É orar E tem pessoas Que a oração Dele é um depoimento De desgraça Deus O Senhor sabe Que eu não valo nada Que eu sou uma praga Irmão Deus é um pai Não é verdade Você pode notar Que quando você está orando Vem correções Na sua oração Já reparou isso Você não entende Por que eu estou me corrigindo É porque está em Romanos 8 26 O que está dizendo em Romanos 8 26 Que não sabemos orar Nem pedir Como convém Não sabemos Simplesmente Não sabemos Quem sabe É o Espírito Santo Ele que nos faz Falar com Deus E corrige As nossas palavras É o que diria Por exemplo O pastor Nesmo Figueiredo Ele diz assim Que a oração É obra do intelecto Humano De nossa razão O povo é emoção Então a oração Também é Aaaaaa 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 Salomão Imita leão Entendeu Nossos dias eu vi Aaaaaa Essa cantora A pessoa pôr a mão na cabeça dela Passando transferência Transferindo É Proteio para eles E o que aconteceu Foi um monte de gente cair No chão E ficar lá Assim babando Befeira Transferência Essa é besteira Quando Davi Transferiu a coroa dele Para Salomão A coroa saiu da cabeça dele Não precisou botar a mão Na cabeça Não nada disso Salomão tem muita palhaçada No que eles chamam De culto de oração Não é oração Orar é falar Com Deus Não é verdade? Então olha só Terceiro sentido Por que temos que orar? É uma necessidade Da alma Se os irmãos forem ler O Salmo 42 Vocês vão ver uma pessoa Que ama orar Olha só o que diz O Salmo 42 Assim como o servo Brema pelas correntes das águas Assim brema a minha alma por ti Ou seja Assim como o corso O viado Vocês já viram Aqueles documentados de animais Como ele procura pela água Assim temos que procurar Deus Com sede Minha alma Salmo 42 Minha alma tem sede de Deus O Deus vivo Quando entrarem Apresentarem-se a sua presença Olha só Então tem pessoas Então tem pessoas que não tem desejo Por falar com Deus Não tem desejo Por falar com Deus E Enfim A oração de muitas pessoas É uma coisa assim Repetitiva As minhas lágrimas Seguem-me de mantimento De dia e de noite Enquanto me dizem Constantemente Onde está o seu Deus Ou seja O que ele está falando Eu estou pedindo pelo milagre Estão dizendo Cadê o seu Deus Cadê A vitória Que Deus falou Que vai te dar E você está sempre chorando E falando Uma hora A bênção vai chegar Quando me lembro disso Dentro de mim A oração em espírito Derrame a minha alma Pois eu havia ido Com a multidão E fui com eles Na casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Que festejava Irmão Eu vou te falar a verdade Às vezes Você se decepciona com Deus Às vezes você fala Deus Eu fiz 19 dias De oração De jejum No monte E onde está a resposta Deus fala A minha graça te basta É o caso de Paulo Segundo a Coríntios 2 O que você vê Jesus permitiu um espinho Na carne dele Que ele chama De um mensageiro de Satanás Que vem esbofetear ele E Jesus olhando o ego dele Viu que se aquele espinho Fosse tirado Ele iria se vengloriar Porque ele subiu ao céu Antes de João Ele fala Eu vi as ruas de ouro Eu vi o serafismo Andando ao redor do Senhor Eu sou como Isaías Eu sou como Ezequiel Que viu Deus Então Enquanto o espinho Estava ali Ele não conseguia Se exaltar Entendeu? Então ele tem luta Na nossa vida Que vem da parte Do próprio Deus É o caso do marido E da irmã Ele já até falecido Que se Deus Tirasse a enfermidade Que ele tinha na terra Ele ia voltar Para o boteco Brigar com todo mundo Enquanto ele mancava Ele não podia ir para o boteco Brigar com ninguém Entendeu? É o caso De um colega meu Ex-estilista em Kung Fu Ele Deus permitiu Quando ele passou para a igreja Um sopro no coração dele Então ele não pode Nem andar direito Quanto mais treinar Então ele Às vezes a gente está conversando Com ele Ele sente Um sopro dentro do coração Se Deus tirar Ele não volta a treinar Volta a bater em parede Bater nos outros Entendeu? Então existe coisa Que pedimos Mas por não estar No projeto de Deus Não adianta É o caso de Jeremias 29 Leia Jeremias 29 Jeremias 29 Jeremias quer levar uma carta Para quem está lá na Babilônia Ele fala Gente Cresçam Prosperem Gerem filhos Porque vocês vão ficar aí 70 anos Eles oravam Muito Buscavam a Deus Irmão Você pode ver No sistema Filosófico judaico No que se refere A oração Por exemplo Você vai ver duas palavras Shemar Shemar no hebraico Quer dizer Amor a Deus Então Eles sempre liam Trechos como Deus era o nome O capítulo 6 Amará o Senhor De toda a sua alma De todo o teu espírito De toda a sua vontade Depois eles oravam Com fervor Mas a bênção Não vinha Irmão O problema Da gente achar Que encher a bênção De Deus Vai trazer vitória Deus Vocês vão ficar aí 70 anos E acabou É uma mãe que fala Você não vai comer Esse biscoito agora Porque você vai jantar Você vai comer amanhã E acabou A criança pode chorar Que ela vai apanhar E vai dormir Ali sofrendo Então irmão Tem coisas Que não estão No projeto de Deus Para a nossa vida Irmão Não estão Tem coisas Que não estão Por exemplo Vocês não sabem Mas eu estudei Pra ser ator de filmes Eu nunca quis ser crente Nem pastor Respeitava os evangelhos Meu negócio era Pelinha Eu queria aparecer Nos filmes Por isso eu treinava muito E praticava Alterofilismo Queria ser um homem Muito vistoso E Deus diz Acabou isso Então não tem Os atores Que eram meus amigos Nunca mais me procuraram Acabou Seu sonho Eu matei Pra te levar Pra te levar Pra outro lugar Igual o caviaria Ele queria ser médico Queria ir pra Rússia Ganhou uma bolsa E a gente sabe Como é difícil A vida no Brasil Ele aprendia Com quem entende Irmão De medicina Deus disse Se você não for Você vai curar os infernos E salvar eles Da ilha Entendeu Então o projeto de Deus Às vezes É inaceitável Pra nós Na hora Porque a gente quer Fazer o que a gente quer Mas a visão de Deus Tá lá na frente Amém Então por isso Que às vezes Deus não nos ouve Agora eu falei Que é uma necessidade Da alma Eu falei também Do sistema judaico Né Que é chamar Adelação a Deus Eles quando oram Eles oram agradecendo A Deus Eles falam assim Hashem E aí Hashem quer dizer Deus E começam a adorar a Deus Né E citam versículos Que eles carregam Na filactéria deles E eles oram também No tecilar Chamar É a adoração a Deus O tecilar Fala das 18 Dêus De Deus Tem pessoas Que é como os judeus Eles só sabem Dizer que ama a Deus E pede Deus Então pra ele A família dele E os outros Que se esposa Então a oração Irmão Não é algo Só pra nós A oração Também pra outras pessoas Como é que a oração Que Jesus ensinou Se você pegar em São Mateus 3 Versículo 9 E diante Você vai ver que Jesus fala Olha A oração é discreta Ou seja No seu quarto A oração Ela tem propósito E ela também Ela é curta É objetivo Então tem pessoas irmão Que ele numa oração Ele pede a Deus Em prego 5 vezes Ele pede cura da eternidade 12 vezes E é isso que Jesus chama De vãs repetições Vãs repetições Porque ele sabe De tudo que precisamos Entendeu E se você pegar Isaías 65 14 mais ou menos A Bíblia diz que Antes que vocês prestem Eu já respondi Então tem coisa Que às vezes Você nem pediu E veio pra você Dêus É verdade Vitórias Então nós temos que ter Esta visão A necessidade da alma Todas as religiões Oram Se você for conversar Por exemplo Com o hindu Ele pela manhã Ele porta os joelhos E canta o mantra Do sol Se você for ver Um judeu Ele ora pelo menos 3 vezes por dia Um muçulmano 5 vezes por dia E o crente Tem que orar também Então todas as religiões Oram Do jeito deles Uns recitando o mantra Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Outros já pegam É reza Eu vejo a Bíblia católica Aquela oração Pelo Espírito Santo Oração Por sabedoria Isso é besteira Você com dó Do seu joelho É Deus Que te dá a oração Não é isso? Aos homens 8 26 Não sabemos orar E foi o que o pastor Falou aqui A oração Não é produto Da minha teologia E nem da minha emoção Então a oração É você falando Com Deus Amém? Não é produto De um texto Que eu não sou um ator E estou lendo o texto Aqui Vou passar o texto Com Deus Isso não funciona Se você pega São Mateus 23 14 Jesus fala Que os fariseus Oravam E eles oravam Na casa das viúvas A oração Pongada Para quê? Para comer Com a comida dela Então tem um irmão Que Deus só revela A ele que tem que ir lá Em casa 10 e meia da manhã Porque 11 horas É hora do almoço Fala Irmão Deus Parabéns Você pode estar aí Fala Irmão Deus Também me revelou Que a comida Está aqui te esperando Entendeu? Então tem uns irmãozinhos Assim também Lucas Aceitoso Você vai ver Que Jesus Reúne os discípulos Vai para o monte Orar E fica lá A noite toda orando Depois ele dá a ordem Irmão A oração Muitas das vezes Vem antes da Bíblia Antes de você pregar Você tem que Se preparar também Em oração Pedir a Deus A palavra O sopro Porque a palavra A inspiração no grego Quer dizer Sopra Deus assoprando Pedir a Deus Que te dê a mensagem Não basta só Entender de Bíblia De teologia Porque você vai ficar Se empadando As pessoas falando De coisas De outras religiões Ou da Bíblia Temos que ter A orientação de Deus Ele vai nos dar o norte Ele vai nos dar A direção Se você pede Atos 10, 4 Você vai ver Um homem chamado Coné Que era um centurião Se você não sabe Que era um centurião Era um comandante De cem De uma brigada De cem pessoas Então esse homem Era romano Ele ouviu falar De Jesus E ele orava Jesus E dava esmã E Pedro A bênção de Deus Fazia da Deus Foi Pedro E lá na casa dele Evangelizou ele E ele e a família dele Se converteram Tudo porque Deus ouvia As orações De Cornélio Outro porquê Irmão Que temos que orar Ah Atos 16, 13 Você vai ver Paulo e Filipos Paulo quando chega lá Irmão A primeira coisa Que ele faz É procurar um lugar Para a oração Entendeu Tem uma oração Irmão Como é feita a oração E onde pode ser A oração É em primeiro lugar No espírito Você vê se está no fundo Do ônibus E está ligado a Deus A oração também Pode ser de joelhos Né Vou citar aqui Algum tipo de oração Por exemplo A oração Pode ser de joelhos Você vê em Lucas 22, 41 Cristo Quando vai para o Jardim do Gethsemane Você vê que ele Deixa os discípulos ali É um tiro de pedra E ele vai lá Ele dobra os joelhos dele Essa expressão no grego Quer dizer Genupepeou Ou seja Ele se prostra Dia de Deus Efésios 3, 14 Paulo diz assim Ó Efésios Por causa de vocês Eu me prosto de joelho Para falar Com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Então a oração Pode ser de joelho Mas não sempre A oração É de joelho Mas você já vê que Em 2 Cronicas 20 O rei José Para lá Em pé Deus levanta um processo Para profetizar Em pé E ele ganha E aí E Jesus quando orava Intercedia por nós Na cruz Ele estava na cruz Ele estava em pé Entendeu O Senhor O Senhor De Jonas No capítulo 2 De Jonas Ele está dentro do peixe Ele está assim E a baleia levando ele E ele A barba caindo Assim na cara dele Para que coisa nojenta Eu me sinto Dentro do ventre Do inferno E orando Orando Dentro do peixe Assim Três dias assim Então Nem sempre a oração É de joelho Nós gostamos De orar de joelho Porque é bom Mas a oração É um estado de espírito É falar com Deus Olha só A oração É também Ministério Pessoal E coletivo Ministério pessoal Salmo 88 Versículo 2 Quem puder abrir aí Você vai ver um homem de Deus Fazendo oração Pessoal Ele diz assim Chega a minha Oração perante A tua face Inclina os teus ouvidos Ao meu clamor Porque aqui é um levita Um homem de Deus Dizendo Senhor Ouça a minha oração É uma oração pessoal Ele sozinho Orando Né Você vai ver isso Por exemplo Em São João 17 Versículo 1 a 5 E nessa oração de Jesus Você entende Que antes de orar Pelos outros Ele se ora por você Entendeu Porque nós não podemos Limpar as pessoas Nós estamos sujos Então Jesus Ele nos ensina Antes de orar Pelos outros Olhe por você Primeiro Porque tem pessoas Que oram pelo ministério Oram por todo mundo E aí Deus fala Eu não ouvi nada Porque você está Com a parede De divisão Entre mim e você Eu não pude ouvir Tudo que você estava falando Então orar por nós Pela nossa santificação Pela nossa libertação E depois Vamos orar Pelo próximo Né Pelo esposo Pela esposa É sempre assim O degrau Quem é casado É a outra metade dele Né E depois Aí os filhos Os parentes A igreja E assim vai É assim que tem que ser Você vai ver isso Em São João 17 1 a 5 Você vai ver também Que a oração é coletiva Se você ver Em Atos 2, 42 A igreja primitiva Ela estava unida Na doutrina dos apóstolos No partido Pão E nas Orações Então era um povo Que orava junto Amava o período De oração Amava Estar na presença De Deus Atos 12 5 Para saber que Tiago é morto A espada Pedro Está preso E a igreja Guardava Constante Oração E era uma oração Meio fingida Né Se você ora Opa Senhor Tira o leio Lá do presídio Se seu filho Fala assim Seu irmão Foi solto Ah menino Para com essa palhaçada As vezes nem a gente Crê na nossa oração Né Irmão Mas Deus está ouvindo O que estamos pedindo Porque quando Pedro Chegou na porta da igreja O menino viu Pedro Na porta da igreja Deus enviou um anjo Para tirar ele de lá Na verdade Então temos que orar com fé É falar com fé Verdade Tanto podemos orar Publicamente Agora irmão Como a oração É vista diante de Deus Se você ver Apocalipse 5 Versículo 8 O anjo mostra para João Isso é para desmentir Um monte de mentiroso Que tem por aí Que tem um anjo Com a taça Colheiros das suas lágrimas Isso é mentira Salmo 56 Versículo 8 Diz o que Puseste As minhas lágrimas Num ódio Não estão escritas No teu livro Existe um livro Existe um livro Com as lágrimas E o ódio de Deus Colou Tudo aquilo É uma bolsa de ouro E Deus está ali Vendo aquelas lágrimas Caindo Isso é uma linguagem Para você entender Já João No capítulo 5 E também no capítulo 8 Apocalipse Ele vê As orações da gente Como incesso É o que diz O Salmo 141 Versículo 2 Seja minha oração Como incesso Ou seja Como cheio suave A gente Entendeu Você pensou que a oração dele É tão desprezível Que acho que até um macumbeiro Oraria por ele Entendeu Existe um irmão Que ele falava É Deus E o caro não É o que diz 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 Caio no chão E rola Igual um pastor Que é pregador De multidões Aquele homem Sem problema mental Com certeza E ele rola Ele cai no chão E ele fica assim Quando ele está No culto Irmão Isso é descontrole Emocional A oração Deve ser racional Ser próximo Segundo ele E fala com Deus Se você sentir Fala no histórico Fala no histórico Com Deus Isso vai se edificar Agora Tem coisa Que sinceramente Não dá para aceitar Igual esse irmão Que eu estou falando A oração dele Era uma bagunça Quando ele orava Aí ninguém conseguia Orar mais na igreja Entendeu Então a oração É feita com raciocínio Bom Qual é o efeito Da oração Irmão Em primeiro lugar Ela pode Ou impossível Diz em Lucas 1.37 Porque para Deus Não há nada Impossível E João 40 É Deus Versículo 10 Todo mundo gosta De ler Essa parte Que é quando a gente Sai da luta Sai da aprovação Olha só E o Senhor Virou o cativeiro De Jó Quando orava Pelos seus amigos O Senhor Acrescentou em dobro A tudo quanto Jó Antes possuía Então a oração Pode virar A sua vida Sabe como Jó estava Mas a gente A gente lê o livro E o Jó Não entende Jó estava Leproso Ele com certeza Não enxergava direito Ele estava dentro De um buraco Ele A rança Nível Se você não sabe Acaba com a pele Né Um leproso E você pode Serrar o braço dele Ele fica olhando Na sua cara Então Jó Não sentia Nem mais Felizaz Por dentro do fogo Não queimava a pele dele Entendeu Mas ele sentia Dor nos seus ossos Então Jó Ele ficava um monte de bicho Em cima dele A estratégia de Jó Foi o que? Jogar cinza no corpo dele E conversar com as pessoas Dentro do buraco Então Quando você vê o livro De Jó De escorrer É ele gritando Lá de dentro do buraco Os amigos dele aqui Falando E ele respondendo de lá Então Deus se manifesta Num vento de um metro E começa a repreender Todo mundo Daquela coisa E outra coisa Estava um monte de gente Ouvindo aquela discussão Entendeu Então quando Jó Ouvirou Pelos seus amigos Deus virou O cativeiro dele Às vezes para Deus Mudar a nossa vida Só precisa de uma oração Entendeu Às vezes para Deus Curar uma eternidade Só depende de uma oração Às vezes para Deus A abrir uma porta de emprego Só depende De uma oração É o que diria Por exemplo Karl Barth Uma grande autoridade bíblica Ele diz assim Juntar as mãos É o começo De um levante Contra a desordem Do mundo O que ele quis dizer Você não tem dinheiro Você não tem status Você não pode nada Mas você pode orar Entendeu E como eu falei Sobre o Dionque Nó Os irmãos aí não chegavam A rainha da Inglaterra Tinha medo Ele fez as orações dele Que quando ele errava A Escócia Vencia a Inglaterra Então a oração de um justo Ela pode muito Em seus efeitos Então a gente tem que crer Irmão Que às vezes Quando a vitória não vem É porque não é o tempo de Deus Então a gente tem que respeitar A soberania de Deus Quando chegar A gente não espera Nem mais um dia Olha só Quando você pega 2 Cronica 7 Verso 14 Ou 15 Você vai ver uma coisa interessante Eu vejo que Deus diz assim Se o povo se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face Se converter Dos seus maus caminhos Ou seja Buscar com vontade É igual a pessoa Que está com fome E faz um prato De comida É bonito Entendeu E ele come com vontade Mas tem pessoas irmão Que ele Ele ouve para Deus Para Deus perdoar os pecados Porque a consciência dele Está cheia de remota Igual conhecia o evangelista Que ele era amigo nosso Formado pelo mesmo instituto Que eu A oração dele Era mais pedir perdão De pecado Porque ele amava a prostituição Entendeu Então de vez em quando Tinha uma mulher Na cobre da igreja Esperando ele A mulher saia assim Pedrando no queixo dele Estava meio lindo Eu falei Está vendo Você não leva as coisas Com Deus a fé De Deus Mas caramba Na igreja Porque fora da igreja Ele prostituía Ele amava a prostituição E ele não aguentava Ele falou Se o diabo Botar dez bandeiras Dez derrotas Na minha vida Falei Meu filho Então Você não pode ser nada Na igreja Não pode Você tem que matar Esse desejo seu Entendeu Você se converte Ou pede a Deus Uma esposa Então irmão Mas é que está difícil E se você deixasse ele sozinho Com a irmã casada Ele cantava a irmã Então irmão A oração É juntar as mãos E o começo De um levante Você tem que Entrar em guerra Contra você Porque Satanás Eu sempre falo Sobre o demonologismo Demônio Jota A hierarquia Ele não tem medo De crente fraco Não tem Você vai falar Com um demônio Por exemplo Um demônio forte Igual Por exemplo Asmodeus Segundo o demônio Mais forte É a hierarquia Do interno Ele não tem medo De crente fraco Crente que não ora Isso não incomoda Asmodeus De jeito nenhum Tanto é que Quando ele se manifesta Nessa brincadeira Tiago Tiago É difícil Um crente expulsar ele Entendeu Então Você vai falar De demônio Igual Azar que é Um demônio de guerra Se o crente Irmão É do que você Cita até Rupinho Se você não é um crente De oração De batalha Igual uma irmã Missionária Mesmo Ela foi pregar Numa favela O demônio Ele falou assim O que você está fazendo aqui? Você não ganhou Você vai ciscar Aqui por quê? Você vai ciscar Porque Meu pé é batalha Toda madrugada E sai O nome de Jesus É assim O que você tem que ser Guerra Espiritual Você vai vestir Da armadura Que Deus Se você não tiver Autoridade Sinta muito Mas demônio Não recebe Não respeita Custo teológico Não respeita Vida fracassada No